Amanheci sozinho, na cama um vazio Meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois Sofrimento meu, não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver, não me quer mais Sempre depois das vidas, nós nos amamos muito Dia e noite a sós, o universo era pouco pra nós O que aconteceu, pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão, volta pra mim Diz Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo O sonho é acordar no segundo que você vai ligar Telefone que toca, eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor, é o que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Sempre depois das vidas, nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo Sonho acordar no segundo que você vai ligar Telefone que toca, eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor, é o que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor, é o que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Eu te amo e vou gritar pra você E me entrega o corpo e a alma pra você